O deputado Eliane Lima. Sr. Presidente, também gostaria de fazer um registro da votação ontem do projeto de lei 6565, que possibilitou aos agentes prisionais do país terem o direito do uso de armas, o que causava aí uma grande preocupação pela sua insegurança. E ontem nós votamos aqui, tivemos aqui uma comitiva do Estado de Mato Grosso, liderado pelo João Batista, pela Jacira e 40 outros agentes prisionais que foram para o Estado Alegres. Agora estamos aí também para fortalecer essa luta da PEC 308, que cria a Polícia Penal. Ainda, Sr. Presidente, quero dar como lido o pronunciamento a respeito da produção de soja, que Mato Grosso, novamente, foi o campeão brasileiro. Muito obrigado. E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...o exige do meu Estado de São Paulo... 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 Legenda Adriana Zanotto